Considerando, então, que a gente já sabe, se o conhecimento a priori é uniforme, ou seja, como eu comentei com vocês, se eu defino que a probabilidade, esta probabilidade aqui, a priori da hipótese, é sempre igual para todas as hipóteses possíveis, percebam que mesmo que eu mantenha esse valor, os dois resultados, ou seja, a hipótese de máxima a posteriori, vai ter o mesmo resultado da hipótese de máxima verossimilhança, e esse ML vem de maximum likelihood do inglês, é a hipótese de máxima verossimilhança. Então, isso a gente já acabou de discutir aí, se o conhecimento a priori é uniforme, as duas vão ser iguais. Um ponto importante da gente trabalhar aqui é que nem sempre a hipótese de máxima probabilidade a posteriori, ou a de máxima verossimilhança, tanto faz, qualquer uma das duas, nem sempre esta hipótese vai trazer a melhor classificação. E isso até é fácil de entender intuitivamente. Por quê? Quando eu estou trabalhando com o classificador Bayesiano, então, procurando qual é, por exemplo, a árvore de decisão que tem maior probabilidade, ou seja, a hipótese de máxima probabilidade a posteriori, ou máxima verossimilhança, eu estou procurando a árvore mais provável, certo? E isso significa que para um determinado conjunto de dados de treinamento, um dado conjunto de instâncias de treinamento, aquela árvore, no geral, se comportou melhor. Isso não garante que para uma determinada instância específica, a gente tenha, usando um classificador Bayesiano, a classificação mais provável, certo? Ou a melhor classificação possível para aquela instância. Então, é importante a gente discernir entre a hipótese mais provável e a classificação mais provável. Vamos ver um exemplo para tentar entender melhor um pouquinho. Imagine, então, que você tenha quatro hipóteses diferentes e, de novo, para a gente entender melhor, imagine que cada uma dessas hipóteses que estão aqui são árvores de decisão. Imagine que você tenha um determinado problema e que seja possível construir quatro árvores de decisão diferentes para classificar uma instância nova desse problema que você está trabalhando, tá? Uma aprendizagem de conceito, por exemplo. Imaginem que se eu calculasse a probabilidade de cada uma das hipóteses, ou seja, de cada uma das árvores de decisão, eu teria que a primeira hipótese teria uma probabilidade a posteriori de 0,3, então 30%, tá? A segunda, 25%, a terceira, 20% e a quarta, 25%. Perceba que essa probabilidade que eu estou colocando aqui é disso que eu estou falando. Eu estou calculando qual a probabilidade daquela árvore acontecer, dado que eu conheço um determinado conjunto de dados de treinamento, tá? Bom, então se eu sei isso, suponha que já calculei essas probabilidades, imagine agora que chega uma nova instância X, quer dizer, um novo exemplo, uma nova linha no meu conjunto de dados, uma nova tupla do meu banco de dados, certo? E que eu queira classificá-la. Então, se eu usar a minha árvore de decisão número 1 para classificar essa nova hipótese, imagine também que essa instância seja binária, então eu quero classificá-la como positiva ou negativa, e usando a primeira árvore de decisão, eu classifico como positiva. usando a segunda árvore de decisão, a terceira e a quarta, desculpem, eu classifico como negativa, usando a primeira árvore de decisão, e eu classifico como positiva, usando as outras três árvores de decisão, tá? Então, supondo esse problema ou esse caso específico aqui, a gente percebe que a classificação mais provável é diferente da hipótese mais provável, certo? Porque a hipótese mais provável, ela na verdade está me dizendo que a primeira árvore de decisão, a hipótese 1, é a que deve ser usada para classificação. E se eu usar a hipótese 1, nesse exemplo específico aqui, a instância x que chegou vai ser classificada como negativa, tá? Entretanto, se eu considerar as quatro hipóteses possíveis, as quatro árvores possíveis que eu tenho aqui, então eu tenho uma delas que classifica a minha instância nova como negativa, e as outras três que classificam a minha nova instância x como positiva. Significa então que eu tenho 1 sobre 4, ou seja, 25% de probabilidade de que essa instância seja negativa, se eu considerar a classificação de todos os classificadores que eu tenho. E eu vou ter 75% de probabilidade dela ser positiva. Então, a hipótese mais provável me dá uma classificação diferente da classificação mais provável, que é aquela na qual a gente utiliza todos os classificadores possíveis e vê qual é a classe que mais aparece, certo? Na utilização de todos esses classificadores. Então, isso é importante a gente sempre discernir. A hipótese mais provável nem sempre me dá a classificação mais provável. E, na verdade, quando eu estou trabalhando com a ideia de um classificador Bayesiano, eu tendo, ou eu normalmente gostaria de ter aquilo que a gente chama de um classificador Bayesiano ótimo, é isso que eu busco, na verdade, na maioria das vezes que eu estou trabalhando com isso, e a classificação Bayesiano ótima, ela não se restringe a você identificar qual é o classificador mais provável, mas sim qual é a classificação mais provável. E como a gente acabou de ver no exercício, no exemplo do slide anterior, eu só estou formalizando isso aqui, colocando dessa maneira, mas para encontrar a classificação mais provável, eu preciso pegar qual é a probabilidade de se classificar aquela instância que eu estou querendo classificar para a classe 1, por exemplo, naquele caso que era binária, então, para a classe positiva, certo? Usando a minha hipótese 1, vezes a probabilidade dessa minha hipótese acontecer. E depois eu vou verificar qual é a probabilidade da minha classe ser a classe 2, dado a minha hipótese 1, vezes a probabilidade dessa minha hipótese acontecer. E depois eu vou fazer a mesma coisa, calcular a probabilidade para a classe positiva e para a classe negativa, usando as outras hipóteses todas. Se eu estivesse falando disso aqui neste exemplo, eu teria que calcular a probabilidade da classe positiva para a hipótese 1, para a hipótese 2, para a hipótese 3 e para a hipótese 4, e multiplicar isso pelo termo aqui relativo à hipótese 1, 2, 3 e 4, para tentar encontrar. Significa, então, que eu tenho que fazer um cálculo que envolve calcular para todas as classes possíveis, no meu exemplo anterior, positivo e negativo, e para todas as hipóteses possíveis, ou seja, no meu exemplo anterior, para as quatro árvores de decisão que eu teria que são possíveis. E aí sim fazer a inferência, ou seja, classificar e perceber qual foi o maior resultado, o resultado que mais aconteceu, e aí calcular e dizer que essa é a classificação mais provável. Foi isso que eu fiz quando eu disse para vocês que a classificação mais provável para essa instância X neste exemplo vai ser positiva, porque eu tenho três classificadores, certo? Supondo que eles têm todas a mesma probabilidade, são aqui prováveis, então eu tenho três em quatro dizendo que a classificação é positiva, e eu tenho um em quatro classificadores dizendo que a classificação é negativa. Então eu vou ter mais provável como sendo a positiva, tá? Então aqui eu só estou formalizando aquilo que a gente viu no exemplo passado. Então o que eu busco é isso. Se eu estivesse procurando um classificador beijano ótimo para resolver o meu problema, eu quero um classificador que me dê sempre qual é a classificação mais provável para cada exemplo que eu queira classificar, e não somente qual é o classificador mais provável no geral, certo? E por que eu procuro isso? Porque na média não existe nenhum outro classificador que eu possa utilizar que supere um classificador beijano ótimo. Então eu tenho, na média, até outros classificadores que podem se comportar de maneira igual, quer dizer, acertando na mesma proporção que um classificador beijano ótimo, mas eu não tenho na média nenhum que supere. Então se eu conseguir garantir que o classificador que eu estou utilizando é um classificador beijano ótimo, pronto. É isso o que mais, quer dizer, não há mais nada que pudesse pedir. Esse, na verdade, é o sonho de consumo de qualquer pessoa que esteja trabalhando com classificação, é conseguir encontrar um classificador beijano ótimo para aquele problema de classificação que ela está querendo resolver, certo? Se eu consigo isso, eu fico satisfeito e tranquilo, sabendo, olha, eu estou tendo os melhores resultados na média, que não vai ter nenhum outro que fosse melhor do que isso que eu estou usando. E o classificador beijano ótimo é essa história aí que a gente acabou de ver. E essa história que a gente acabou de ver é uma história que é fácil de perceber que não é tão simples de executar, né? Ou seja, eu teria que construir todas, eu vou ter um slide aqui, eu teria que construir todas, se o classificador que eu estou usando está em um formato de árvore de decisão, eu teria que construir todas as árvores de decisão possíveis, certo? Depois, eu teria que usar todas as árvores de decisão possíveis para classificar cada uma das instâncias que eu quero classificar, e para cada uma das instâncias que eu quero classificar, eu teria que usar a classe que foi dada pela maioria dos classificadores que eu tenho, se eles tiverem sempre a mesma probabilidade, certo? Então, quer dizer, é um trabalho enorme. Percebam que o que a gente estava fazendo até a última unidade, a unidade 3, era construindo uma árvore de decisão, né? Então, usando um processo para construir a área de decisão, esse processo tinha como base ou ID3 ou C4.5, e daí usando essa árvore para classificar, tá? Se a gente estivesse trabalhando com um conjunto extremamente grande de dados, isso já pode começar a ficar um pouco complicado. E vocês se lembram que, quando nós olhamos os dois algoritmos, tanto ID3 quanto C4.5, a gente viu que eles não garantem a melhor árvore possível. Lembram-se disso? Na verdade, o que eles fazem é a tal da subida de encosta, né? Então, eles fazem uma busca local e escolhem, olha, qual é a primeira variável mais adequada para ser a raiz da árvore. Uma vez escolhida aquela, ele não volta e não tenta árvores com outras raízes. Por que é que ele não faz isso? Porque se ele fosse tentar todas as árvores possíveis, eu disse para vocês quando a gente estava trabalhando com o C4.5 e o ID3, se eles fossem tentar todas as árvores possíveis, isso ficaria muito complicado. Fica exponencial, vira NP completo, você não consegue resolver isso em tempo polinomial. E quando o nosso conjunto de dados começa a ficar grande, o número de variáveis começa a ficar muito grande, então complica a nossa vida. Bom, lembrando então que uma das características dos dois algoritmos que a gente viu para construir a área de decisão não testava todas as árvores possíveis bem, exatamente por conta do problema de que testar todas as árvores possíveis seria muito caro computacionalmente, tá? A gente consegue perceber então que um classificador Bayesian ótimo, usando a árvore de decisão como classificação, seria computacionalmente muito caro. Porque eu teria que calcular a probabilidade posterior de todas as hipóteses possíveis, ou seja, por exemplo, de todas as árvores de decisão possíveis que eu estou trabalhando, certo? Então, quer dizer, isso aqui é uma coisa chata e que muitas vezes inviabiliza você usar a ideia do classificador Bayesian ótimo na prática, tá? Por isso que eu disse para vocês que o C4.5 é muito útil e muito utilizado, né? Muita gente usa o C4.5. Porque se eu for procurar o classificador Bayesian ótimo usando a árvore de decisão, eu estou enrolado. Porque, na verdade, você não vai conseguir fazer isso se o seu conjunto de dados tiver um número um pouco elevado de variáveis. Eu diria para você que se você tiver mais de 25, 30 variáveis no seu problema, já não dá mais para fazer desta maneira, né? Na força bruta, a busca pelo classificador Bayesian ótimo. Principalmente se você está trabalhando assim, tentando usar as árvores de decisão para construir o seu classificador Bayesian ótimo. Porque ele precisa, então, da probabilidade a posterior, ou seja, a probabilidade posterior de todas as hipóteses e ainda combinar, né? verificada aí quantas delas, quantas das hipóteses disseram que a resposta da classificação seria para uma classe, quantas disseram para outra e aí sim ver qual é a classe que ganha. Então, isso é muito caro computacionalmente para fazer, infelizmente. Então, a gente quando viu, olha, existe um cara chamado classificador Bayesian ótimo, e isso é o sonho de consumo de quem trabalha com classificação, anima muito a gente, dá a impressão, então, agora eu sei representar e eu sei quando eu construir o meu classificador e eu posso confiar que não vai ter nenhum outro melhor que ele, ótimo. Entretanto, na prática, nem sempre a gente consegue garantir isso, né? Isso fica muito caro e aí acaba que não é o caminho. Então, na prática, qual é o caminho para se buscar um classificador Bayesian ótimo? É, por exemplo, usar todas as árvores de decisão possível e depois ver a classificação de cada um? Não, não é por aí, tá? Se eu for fazer isso, eu inviabilizo o meu método. E aí, você pode até encontrar a melhor classificação possível, mas vai demorar tanto que já não adianta mais, certo? Então, a gente tem que levar em consideração esse tipo de coisa quando está trabalhando não só com mineração de dados, né? Quando está trabalhando com opções computacionais de problemas, certo?